Também no Vale do Aço, outra prisão de uma pessoa em que a polícia militar considera como suspeita do crime de tráfico de drogas. Foi no bairro Novo Tempo, em Timóteo, com um rapaz de 20 anos. Foram apreendidos 23 buchas de maconha, um tablete do mesmo material, cerca de R$ 75 e outros objetos. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, junto com todos esses materiais que você acompanha comigo na tela do seu televisor.